Vamos dar um passeio por Garanhuns, no coração do agreste pernambucano. Prepare-se para conhecer uma cidade cheia de charme, história e umas curiosidades que vão fazer você querer arrumar as malas agora mesmo. Garanhuns foi fundada em 1879 e tem raízes que remontam aos tempos dos índios cariris. Sabe aquele friozinho gostoso, perfeito para tomar um chocolate quente? Pois é, Garanhuns é conhecida como a Suíça Pernambucana. A cidade é famosa pelo Festival de Inverno de Garanhuns, um dos maiores eventos culturais do estado. Durante o festival, a cidade se transforma em um verdadeiro caldeirão de arte e música. São shows, peças de teatro, dança e muito mais. O Relógio das Flores é um dos cartões postais da cidade. Um relógio todo feito de plantas e flores. E sim, ele funciona de verdade, é o tipo de coisa que só vendo para acreditar. E se você é fã de natureza, não pode deixar de visitar o Parque Ruber van der Linden, mais conhecido como Pau Pombo. O parque é uma área verde gigantesca com trilhas, lago e uma fauna que inclui várias espécies de pássaros. Garanhuns é essa cidade encantadora que mistura o melhor do Agreste com um toque de serra europeia. Não tem como não se apaixonar! Se você gostou, não esquece de curtir, compartilhar e seguir para mais curiosidades incríveis.